Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a floração da minha falenópolis. É a primeira floração de um orquídeo aqui comigo e eu estou completamente encantada, por isso não poderia deixar de mostrar para vocês. E se você já gostou do assunto do vídeo, não esqueça de deixar aí seu like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo com seus amigos e deixar um comentário aí para mim. Vou ficar muito agradecida com todos vocês. Então vamos lá? Essa é a primeira orquídea que floresce sobre os meus cuidados e a minha primeira falenópolis que eu cultivo. Então, eu estou completamente encantada com as flores. Não é uma flor muito pequena, é uma flor bem grandinha. Ela me deu seis flores. Aqui, ó, abortou um botão que perdi, mas mesmo assim ela me deu seis flores e eu estou imensamente feliz. Não estou mais feliz feliz ainda, porque a planta-mãe está bem desidratada. Olhem só como dá até para dobrar as folhas. Gente, minha língua hoje está ruim, está parecendo um trava-línguas. Nossa, está horrível. Mas olhem só, pessoal, a planta está bem desidratada, bem debilitada. Não sei o que acontece com ela. Eu creio que foi para... Ela mandou muita energia para a floração, então ela ficou desidratada. Eu coloquei ela aqui, ó, para ela um reservatório extra. Como ela já está no pet com reservatório, não era para ter isso. Então, mas mesmo assim eu coloquei um reservatório extra. Estão vendo que essa raizinha está bem hidratada? Mas a planta em si não hidratou, não teve jeito. Não sei se foi mesmo a floração, como é a primeira experiência, né? Ou se foi o calor que está demais aqui na minha cidade. Mas ela ficou bem, ó, bem desidratada mesmo, coitada. Mas eu não quis cortar a haste e perder a floração, porque essa folhinha aqui está bem saudável, está crescendo, se desenvolvendo e tem raízes novas. Então, não é o caso da planta estar correndo risco. Eu também estou adubando ela com o adubo 4148, o NPK 4148, que eu encontrei aqui no supermercado, perto de casa. Não sei a marca, mas é o NPK 4148. Então, eu estou adubando ela corretamente. E ela está com raízes novas e folha nova, então, não é o caso de eu perder a floração para salvar a planta. Se fosse o caso, claro que eu preferia ter perdido a floração e salvar a planta. Mas não é o caso. Vou curtir o máximo essas flores, o tempo que a planta resistir. Se eu ver que ela está murchando mais ainda, aí eu corto. Quando eu for cortar, eu vou cortar bem no pezinho aqui, para não correr o risco de bifurcar de novo e a planta não resistir. Mas, enquanto ela estiver resistindo, eu vou deixar a floração e vou estar curtindo a minha floração. Muito linda, né, pessoal? Olha só. Ela abre menorzinha e depois ela cresce um pouquinho mais. É como se fosse a vanda. Eu sempre vi o pessoal falando da vanda, nunca da Falernópolis. Mas, pelo jeito, é a mesma coisa. Abre menorzinha e depois cresce um pouco. Então, pessoal, por hoje é só. Era só isso que eu queria mostrar para vocês. A bela floração da minha fal. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like de vocês e se inscrever no canal. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.